Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento a si, a restante Srs. Deputados, a proposta do PCP neste artigo incide em três aspectos diferentes. Em primeiro lugar, no número 1, verificando-se uma dificuldade no acesso à tutela dos direitos e o acesso à justiça, que não se prende apenas com situações de insuficiência económica, mas sim o facto de a justiça ser honorosa, nós entendemos que essas duas dimensões devem ficar pautadas na Constituição, uma vez que são duas vias pelas quais a justiça é negada às pessoas. Por um lado, temos um apoio judiciário que é insuficiente, enfim, mas a ideia de que mesmo quem não tem insuficiência económica, pode não tendo essa insuficiência económica, ficar em insuficiência económica se meter numa aventura nos tribunais. E, portanto, é preciso salvaguardar esta questão, sendo que quem se vê impedido de recorrer aos tribunais para exercer os seus direitos é alguém a quem lhe está a ser negado à própria democracia e ao Estado de Direito. E, portanto, esta é uma questão central que a lei fundamental deve verter. Em segundo lugar, e aqui queria fazer também uma correção, porque nós temos a proposta que está identificada como para o número 6, mas é para o número 5, portanto é a gralha, nós acrescentamos aos direitos de liberdade e garantias pessoais a possibilidade da lei assegurar aos cidadãos procedimentos judiciais céleros, prioritários, de modo a garantir a tutela efetiva em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos, alargar essa tutela a outros direitos, que não só de natureza pessoal, naturalmente recorrendo à lei ordinária. Em terceiro lugar, e corrigindo também a proposta que temos para um novo número 6, embora o que a proposta diga é o número 7, é esta questão que também foi aqui referida e bem, daquelas que são as limitações do acesso à tutela constitucional ou à jurisdição constitucional atualmente existentes e, portanto, há a impossibilidade do cidadão ter acesso ao Tribunal Constitucional sem ser pela impugnação de normas e a propósito de uma norma que lhe esteja a ser aplicada. No entanto, entendemos que essa proteção deve existir, uma vez que se trata uma tutela constitucional ou um recurso constitucional de amparo é uma ação constitucional de defesa contra atos ou omissões dos poderes públicos que lezem diretamente esses direitos, liberdades e garantias. Portanto, é uma reação direta contra a lesão desses direitos, liberdades e garantias. Este já foi um debate que teve avanços e recursos, na medida em que já houve momentos em que houve maior consenso ou maior abertura dos diversos partidos relativamente à consagração deste tal recurso de amparo, já teve retrocessos. Nós entendemos que se mantém à atualidade deste mecanismo de defesa dos cidadãos dos seus direitos e para fazer valer também essa mesma tutela. E, portanto, entendemos que, havendo naturalmente uns aspectos que é preciso discutir mais profundamente, nomeadamente de como é que esse recurso de amparo na prática se realiza, isso é um segundo passo da discussão. Um primeiro passo é este que aqui temos, que é do âmbito constitucional, que é a consagração ou não dessa possibilidade. Um segundo passo é depois como é que ele se realiza e se isso é da lei orgânica. Portanto, estamos abertos, se houver o entendimento da consagração no texto constitucional deste recurso, a trabalhar também na sua efetivação do ponto de vista da lei. E, portanto, entendemos que seria um meio processual que hoje faz falta. Não vou repetir todos aqueles que foram também os contributos trazidos, nomeadamente pela iniciativa liberal, e que espelham bem as limitações hoje existentes e que poderia ser um passo importante na nossa democracia. Obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que nos parece é que não há, neste momento, uma atenção específica dada pela tutela direta de direitos. E, portanto, esta é uma forma de, uma via de reação direta no caso de haver uma lesão, que naturalmente, forçosamente é grave, como cometida por poderes públicos, que lezem diretamente esses tais direitos, liberdades e garantias. Quando falamos de lesão, também falamos de omissão, naturalmente. Mas a verdade é que nós damos uma determinada relevância e uma determinada dignidade a um conjunto de direitos, direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias em particular, mas depois não lhe corresponde nenhuma dignidade do ponto de vista institucional e que parava lá à dignidade que nós lhe damos na sua consagração. E, atualmente, nenhum daqueles que são hoje os institutos que estão à disponibilidade servem o propósito de defender, por exemplo, no caso de ser negado um habeas corpus, por exemplo. Não há essa possibilidade direta, da ação direta. E, portanto, nós precisamos de garantir essa figura que, obviamente, e esse é um segundo patamar da discussão, deve ser, tem que ter um filtro e o filtro é, naturalmente, da dignidade dos valores atingidos e isso é feito pela norma que nós introduzimos e por isso é que a introduzimos neste artigo e não no outro. E é feito também, como de resto acontece noutras jurisdições, pela gravidade e pela atualidade do ataque ou da violação desses mesmos direitos. Portanto, é possível introduzir sempre filtros ou critérios da admissibilidade de uma ação em matéria de recurso tampar que, digamos, pode ser considerado de duas formas, como recurso propriamente dito ou como instância. Agora, aquilo que nós temos é a utilização desse expediente de uma forma que, aí sim, é possível invocar pela inconstitucionalidade de normas que nada têm de direitos fundamentais ou de, portanto, são interesses que podem ser muito menos preponderantes ou muito menos graves e valorosos do que aqueles que nós queremos com o recurso tampar a cautelar. E, portanto, olhando o desequilíbrio que estas duas, que a realidade que temos e a realidade que nós gostaríamos de criar através desta alteração à Constituição, se calhar podemos concluir que nos falta esta via em concreto. Dizer só relativamente à discussão, a nós parece-nos que fica a fazer falta exatamente pelaquilo que é a admissibilidade já de vias privilegiadas, más céleras e diretas de resolução, porque isso é admitido desde logo no artigo 20, mas nós entendemos que podemos discutir este assunto também mais à frente, não temos qualquer oposição a isso. Foi o entendimento que fizemos, mas estamos abertos a voltar a esta discussão noutro momento. Só para encerrar, até porque foram colocadas algumas coisas... Bom, a verdade é que perde utilidade um recurso que já não reponha a situação, portanto, quer dizer, quando nós colocamos, quando estamos a falar de uma restrição ao direito à liberdade, que é um direito fundamentalíssimo, serve muito pouco se pudermos ser compensados mais adiante e se não se puder colocar de uma forma célere e que corresponda à tutela efetiva dos direitos. Mas depois há uma outra questão, é que aquilo que nós temos hoje é que coloca a justiça constitucional, a instrumental a outras esferas e outros níveis de justiça, colocando-a apenas ao acesso do cidadão pela invocação da inconstitucionalidade de uma norma na fiscalização concreta, colocando-a na fiscalização abstrata, e tem que estar, mas instrumental a outros objetivos e, portanto, na prática, aquele que é o Tribunal dos Direitos Fundamentais, não se pronuncia sobre os direitos fundamentais dos cidadãos. É esta a situação que nós temos ao dia 2 e é por isso que achamos que esta via direta é necessária, sem prejuízo de haver, naturalmente, aqui complexidades que nós não ignoramos, até porque há dois níveis de discussão. Um é a existência dessa instância, desse recurso. Outra é que direitos fundamentais. Nós, por exemplo, na nossa proposta, alargamos, não é? Ao dizer que não são só pessoais, estamos a alargar. Há quem entenda que essa tutela possa ser só pelos direitos pessoais. E, portanto, isso ainda é um segundo nível de discussão. Agora, de facto, entendemos que há atualidade nessa discussão e que, de certa forma, isso é que dá dignidade àqueles que são os direitos que nós entendemos como fundamentais, nomeadamente naquilo que se trata de direitos, liberdades e garantias pessoais, e não só. Obrigado.